Senadora, a senhora esteve com o presidente da Caixa Econômica Federal falando do Minha Casa Minha Vida em Mato Grosso do Sul. Quais as novidades, senadora? Pois é, eu estava extremamente agoniada e angustiada com as notícias que vi dos jornais, da imprensa local, através inclusive do programa de vocês, de que já chegou ao ponto de estarem mandando embora operários das empresas, porque desde o ano passado, novembro, eles já tinham feito uma parte da construção de 2 mil casas populares e não recebiam o valor já executado, algo em torno de 14 milhões de reais. E isso, claro, que nos assusta. E marcamos audiência, demoramos duas semanas para conseguir audiência, o presidente nos recebeu muito bem, disse que o cobertor é curto, estão paralisados os pagamentos de todos os conjuntos habitacionais que é importante dizer que é para renda mínima, é para quem ganha até 1.800 reais, então é para a população realmente de baixa renda. E eu disse para eles, são 2 mil casas, são 2 mil famílias, 2 mil mulheres com famílias, com crianças, esperando pelas casas, tão grave quanto isso. As empresas quebrando, mandando os nossos trabalhadores embora, são chefes de família que precisam colocar comida na mesa. E nesse aspecto, nós somos não só bem recebidos, como temos notícia boa. De ontem para hoje, eles já avisaram que no máximo até amanhã, provavelmente hoje ainda... Avisaram hoje. Avisaram hoje. Que no máximo entre hoje e amanhã estariam pagando meio milhão, 500 mil, não é nada grande coisa, mas já é um valor, mas que eles estariam já após o feriado, eu acredito que até dia 8, dia 10 de maio, eles estariam já pagando a segunda parcela desses 14 milhões. É uma notícia extremamente importante. Nós vamos estar cobrando. Senti muita firmeza, não fui eu que cobrei imediatamente, eu cobrei que pagasse. Se eles disseram que vão pagar e já fizeram um cronograma, eu acredito que já dá para confiar de que esse dinheiro realmente vai para a Secretaria de Habitação, para a GIAB, para o governo do Estado, para que possa estar aí fazendo os devidos pagamentos. Senadora, então quem estava preocupado com o desemprego, que a gente até fez matéria sobre isso, pode relaxar aí, ficar um pouquinho mais tranquilo. Vai depender da empresa agora, recontratar, não recontratar, eu não sei em que nível está isso aí, é uma relação privada, mas o importante é, chegando esse dinheiro lá e pagando-se, pelo que já foi executado, as empresas podem retomar a atividade, então as casas voltam a ser construídas e cria já essa esperança também para as duas mil famílias que estão na lista de espera aí para receber a casa própria, também tem a expectativa de receber essa casa o mais rápido possível. Obrigada, senadora, eu que agradeço.